E salve, salve tropinha, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e tropa, hoje tô trazendo mais um OBB Lite da nova tendação do Free Fire pra vocês, beleza? E tropinha, lembrando, se você é o novo canal, já se inscreva, beleza? Deixe o like e compartilha o vídeo, então, eita, tamo junto, hein tropa? Tropa, da Cristina é sempre brinca, só os humildes vão deixar o like, só os humildes vão compartilhar o vídeo, beleza? E tropa, assiste o vídeo até o final, beleza? Pra vocês que tá podendo ver a OBB, como que ela tá, beleza? Que eu vou tá mostrando pra vocês passo a passo aqui da OBB pra vocês, beleza? E tropinha, lembrando, vocês que não sabem como tá passando pelo computador, o link vai tá aí no comentário fixado E como tá passando pelo computador, sem enrolação, beleza? Então tropa, deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha e bora pegar nossa meta de um aos 8K Eu conto e ajudo de cada um de vocês, beleza? Então tropa, sem enrolação, bora lá pro vídeo que é o que vocês querem ver, né? Então sem enrolação, bora, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto